Este homem viveu momentos de terror, foi sequestrado por uma quadrilha do PIX. Os criminosos conseguiram transferir mais de 40 mil reais das contas da vítima. Agradeço muito o trabalho da polícia que fez toda a diferença. Mesmo após as transações bancárias, os criminosos queriam mais. Entraram em contato com a família do homem e pediram resgate. Foi aí que a polícia foi acionada. Um dos sequestradores foi localizado pela PM com o carro da vítima. O veículo teve a lateral destruída durante a fuga. Foi feito um acompanhamento pela viatura da polícia militar, que logrou deter o indivíduo que está preso aqui na antissequestra, sendo preso em flagrante por extorsão mediante sequestro. O rapaz foi vítima do golpe do amor, uma modalidade criminosa que tem crescido em São Paulo. O golpe do amor funciona da seguinte forma. A vítima entra em um aplicativo de relacionamento, conhece um suposto ou uma suposta pretendente. Inicia uma conversa e depois marca um encontro presencial. Só que ao chegar a esse local, é surpreendida por criminosos que anunciam o sequestro. Levam a vítima para o cativeiro e, sob constante ameaça, exige transferências via PIX. Somente até setembro deste ano, a divisão antissequestro de São Paulo registrou 93 casos do tipo. A gente alerta para não ir, não é dica de segurança, é não vá, não vá para isso aí. Está todo mundo dançando nessa história.